Oi galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo minha make para ir para o prudente que eu vou ir para o prudente e ver meus priminhos juntos eu estou aqui com as minhas maquiagens peraí gente então vamos lá ai tem um bicho aqui, é uma florida peraí eu esqueço, não vai passar, entendeu? estou me arrumando aqui fora porque aqui embaixo está melhor começando gente eu faço corretivo porque eu não uso base porque eu sou muito criança isso é tipo, para usar base eu vou para ele ficar ruim então eu não passo base, eu passo corretivo eu tenho essa paleta de corretivo e esse corretivo que já está até acabando que eu vou ter que pedir outro, cadê? pera, gente tem tanta coisa que eu tenho que perdo esse daqui então eu vou passar um pouquinho desse estou bem exagerada um pouquinho desse porque como eu estou acordando cedo eu espalho com o dedo vou espalhar com esse pincel isso daqui é para base, né? mas eu posso usar como? não, não é muito bom não porque eu estou estilada tem que dizer que eu comprei tudo na farmácia, tá? ai meu Deus, gente olha gente do céu pera como é que tem o troço de passar? deixa eu dar umas notificações aqui eita, está duro pronto, gente ó agora eu vou usar vou pegar essa com essa escura vou fazer a mesma coisa essa com essa escura eu vou espalhar com a mão eu vou espalhar com a mão gente, ó daí eu passo isso daqui, ó gente, eu vou deixar um link aqui na descrição do meu canal, das minhas amigas uma é Mundo da Luana e a outra é Nanda Louca é isso, Brasil esse daqui como, né? tipo, o cabelo está todo molhado mas não é que eu tomei banho não está aí de suar mesmo tipo, eu nem sabia que eu ia falar para o dente não, tipo se eu soubesse, né? eu tinha chegado a escolar e ia tomar banho mas nem deu tempo para saber eu cheguei, tá? fiquei, gravei vídeo põe o like o tiktok eu tenho que gravar eu estou safada para gravar vídeo pro tiktok eu tenho que gravar só mais um pouco daí do nada daí, tipo né? eu estou arrumando eu estava hoje arrumado eu levando a falar a gente vai para o dente arrumando eu moro ali do meu canal o meu canal eu não consigo nem vai tomar só lá que toma eu não vou tomar bem rápido agora eu e minha irmã a gente vai ganhar um pouquinho balerdo bem pouquinho tipo, nossa bem pouquinho um pouquinho bom, tá? eu vou passar esse pó aqui, ó da Vult isso daqui, ó isso daqui, ó a gente pega assim, ó bastante desculpa se você gostar a gente não tá tudo bom não se aceitar que tá ficando aqui, gente espera a gente põe aqui uma corrente pra mim arrumar demora bastante pronto pra vocês ver isso também pra espalhar, ó tem espalhadinho a gente pega, ó passa aqui, ó pra não ficar tão externo isso, vem tu me ajuda pronto agora vamos ver se tem uma sobra bonita que eu vou passar vou passar um branquinho olha minha paleta paleta não, né tipo minha minha e tá tudo pera pegar o branquinho mesmo não isso eu não gosto muito na caixa é só o meu pai o resto o o o o o o o o Eu só vou ter que fazer com o dedo. Tá. Isso mais um pouco. Porque eu não me contento com pouco. Gente, tive que mudar de lugar. Porque minha mãe falou que lá fora tava assim. Gente, mas ó. Bem tranquilo mesmo. Eita. Não vou passar delineado, não. Vou passar rímel. Rímel é uma coisa. Então pode. Deixa eu passar. Deixa eu me indireitar na cama. Eu já nem me maquiei. Peraí, vou passar. Eu vou passar o rímel e já volto. Passei, ó. Eu acho que esse lado... Tá mais levando? Tô errado, deixa eu levar. Tô mais isso. Pronto. Agora eu vou passar o botão, senão. Agora eu vou colocar o blush. É. O blush tem esses dois tipos de blush. Até que eu não achei o blush. Agora eu pego um pouco do marrom, ó. E passo. Acabei. Ficou um pouquinho maquiadinho. Peraí, deixa eu ver no espelho. Bom, galera. Bom, gente. Não liga o choro, tá? Manda a merda que faz. Peraí, já vou tirar. Gente, então agora... Como já passei o blush, agora... Qual batom eu passo? Acho que eu vou passar ele daqui, porque eu achei ele bem. Então, agora eu vou ser chata, galera. Gente, minha irmã é idiota aqui. Eu sou chata, galera. Para, Luana! Idiota. Idiota. Gente, vou passar esse batom aqui, ó. Porque eu sempre passo no tradicional, que eu amo o cardeiro. Bom, gente. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse, like e compartilha aqui abaixo. Agora só vou arrumar o meu cabelo. Peraí, eu vou arrumar, vai? Ah, o meu cabelo tá horrível, mas vai assim mesmo. Porque eu não gosto muito de rabo assim. Tipo, assim, pra baixo. Eu gosto mais de altão, mas eu vou deixar assim mesmo. Porque senão fica muito levantado aqui em cima. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse, like, compartilha aqui embaixo. Tchau! Beijo, like, curtido para todos vocês. Tchau! Olha, sua mãe saiu. Tchau!